E, meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lodahorn, que é o seguinte, rapaziada, hoje, rapaziada, olha só quem veio visitar a nossa casa hoje, meu pai. E aí, rapaziadinha, só na boa. E aí, meu parceirinho, como? Mano, como que você tá, rapaz? E aí, nego, como que você tá? Ô, louco, mano, na hora que eu fiquei sabendo que vocês iam vir pra Londrina, eu já logo chamei os meninos. É, rapaziada, muita coisa, né? Nós nunca veio, né? Primeira vez conhecendo a casa de vocês, é isso, mano? Ah, rapaziada, ô, sejam bem-vindos aqui em casa, rapaziada, olha isso, mano, olha só como que tá essa garagem hoje, mano, Porsche, Ferrari, i8, BMW, M4, pai, mano, que isso? Dá pra causar um pouco, né? Mano, hoje não dá pra causar muito, juro. E aí, negros, como que vocês estão? Qual que é o seu nome? Se apresenta aqui pra rapaziadinha. E aí, Claudinho, ele se apresenta. Gordinho. Ah, gordinho. Agora é o meu novo. Por quê? De gordinho, ele foi pra Leôncio. Leôncio? Ele é o prazer Leôncio. Coloca uma foto do Leôncio do lado dele aqui. Vamos ver se não parece. Gordinho. Rapaziada, é o seguinte, quanto tempo vocês vão ficar aqui em Londrina pra gente ver o que a gente pode fazer, tá ligado? A merda que a gente pode fazer. E já deixa nos comentários aí, rapaziada, o que vocês querem que a gente faça com os meninos aqui em Londrina, tá ligado? Vocês vão ficar quanto tempo aqui, rapaziada? Ah, então, a gente tava pensando em ficar uns três dias, mas dependendo da cagada, da merda que a gente for fazer, dá pra fazer um pouco mais. Dá pra estender um pouco mais a viagem. Mano, então é isso. Eu vou ver já pra essa semana, então, rapaziada, a gente pegar o autódromo. Hoje é segunda-feira, eu vou ver se eu consigo pegar amanhã, na terça ou na quarta, pra gente, mano, conseguir andar com os carros no autódromo. Nossa, isso vai ser animado. Mano, juro, vai ser muito massa. Nossa, isso é louco, mano. Mano, é surreal. Mano, vamos aproveitar aqui em Londrina, a gente vai sair, vai dar um rolê com as naves. Mano, tem um lugar que a gente chama Jaqueira, tá ligado? Tipo, a gente pega o carro e vai pra Jaqueira. É um lugar na estrada que... Não, vem de suco, de jaca. Mano, só que... Fala pra ele, James, mas é de moto. Mano, é umas ruas assim, ó. É rua pra andar de carro. De carro. Gostoso. Muito massa. Tipo um desafio em Tóquio, que os caras vão de drift, pá. É tipo isso, mas sem drift. Sem drift, né? Mas é tipo isso. Gente, vou mostrar a casa aqui pra eles. Mano, eu acho que os meninos estão tudo aqui. Mano, na nossa casa você pode ver, tem cavalo, tem cachorro, tem bode. Digamos que é uma mini cidade. Mano, é uma mini cidade aqui, velho. Caralho. Mano, ali atrás tem uma piscina desativada. Tem que colocar o leonço em cima do cavalo, mano. Você sabe? Claro que eu sei. A mão tá no cavalo? Mano, eu vou mostrar tudo pra vocês. Ó, cola aqui. Você já conhece, tipo, os meninos? Tipo, o Renan, o Renato, o Gui, o Boquinha. Mano, pessoalmente a gente não conhece ninguém, velho. Mano, então hoje vocês vão conhecer todo mundo. Acho que a rapaziada tá toda aqui em casa. É, mano, seja de verdade bem-vindo aqui. Mano, vamos aproveitar, vocês vão conhecer, vocês vão conversar com... Eu não falei pra você, mas eu sou tipo o Daiane dos Santos, eu curto chegar na casa e fazer uma acrobacia. Ah, duvido. Acrobacia. Como você fala essa palavra? Acrobacia. Isso, agora vocês vão... Seu zóio que você vai fazer, seu... tá louco? Aí você morre... Pra frente, então. Nem ferrando que você faz isso, tá louco. Só pra chegar com pressão, mas não sei fazer isso não, gente. Ó, aquele cara ali, ó, conhecido como é o Tão. Se alguém arrancar aqueles cones pra passar com o carro ali, você vai ver o fumo que você leva. Então, rapaziada, essa aqui é a nossa casa. Tem um Chevette capotado, tem um Fusca, tem... Mano, tem jet ski, tem... Mano, vocês vão conhecer. O lado do Camaro ali, qual que é aquele carro, Luquete? Vamos ver se sai. Mano, é a Skyline, né? É, mano. Nossa, que bravo, velho. E o Renato deve ter saído com a Azul. Tem mais dois ainda. É. Rapaziada, de verdade mesmo, uma coisa que eu quero fazer... Mano, é trollar o Coronado com essa BMW i8. Rapaziada, pra quem não sabe, essa BMW i8 é uma igualzinha que o Renato tinha, tá ligado? E o Coronado, ele começou a trabalhar comigo, que eu peguei ele pra criar, pra ser um grande youtuber que ele é hoje. Quando ele conheceu esse carro, mano, ele ficou... Mano, esse é o carro dos meus sonhos, tá ligado? Mano, eu quero, mano, crescendo na vida, mano, conseguir dinheiro pra comprar um carro desse um dia. E, Bruno, você quiser gravar uma atolagem comigo, mano? Você quer comprar meu carro, de verdade? Pode ser, pode ser. Mas eu queria falar pra ele que eu comprei o seu carro, mano. Tipo, você tá aqui, você tá aqui porque eu comprei o seu carro. Mas tá com a documentação, tudo, dá pra fazer um bagulho bem real. Perfeito. Já vem com o recibo, só pra ele assinar. Perfeito, perfeito. Mano, eu vou falar que o carro tá aqui e a gente arma alguma coisa de, tipo, comprar o carro dele, tá ligado? E quero ver muita reação do Coronado. Não, bem real mesmo. Tipo, o máximo possível de tudo. Não, tipo, tudo mesmo. Quero ver a cara dele, tipo... Não, a gente vai ter que ir trabalhar, trabalhar firme aí pra fazer um bagulho foda. Eu tô pro lado. Mano, acabou de chegar. Vamos colocar as ideias em prática porque tem muita coisa que tá vindo na minha cabeça. Meu Deus do céu. Já deixa uns comentários aí que a gente pode fazer também. Aí, mano, chega em enrolação. Bora conhecer aqui a casa. Vamos ver quem tá aqui em casa, porque essa casa é assim. Às vezes tá todo mundo, mas esses o povo já tá gravando. Mano, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Mais aí, ó. Mano. Marcha. Marcha. Ó, aqui em cima tem um arsenal caçadores de lendas. Vocês conhecem os caçadores de lendas, né? Claro. Aí, ó. O arsenal todo aí. Mano, tem arma pra caramba. Ali tem um monte de pistola e espada. Tem um batalhão. Tem um batalhão aí. Tá na hora. Aqui fica mais a salinha da edição, que aí os meninos ficam trabalhando, as meninas. Pode crer. O vídeo já tá editado, Dino? Tá, tá. Não vai nada. Tá ligado, né? Mano, aqui a agência. Ó, o Bruninho tá lá levando esporro ali, ó. Ó, o Rê tá ali. Ó, os meninos ali. É, rapaziada. Daqui a pouco ele já desce ali, mano. Ali é a parte que vocês tá ligado, né? Tem que ter alguém que comanda aqui essa casa. Aí, ó. Né, Altão? Não. Só no cafezinho? Cafezinho. Ó, esses meninos aqui, ó. São do YouTube também. Veio de fora, conheci aí a casa. Prazerzão aí. Tudo fortinho, tudo gordinho. Tudo curte a vida um pouquinho. Tudo fofinho. Aqui é a parte que eu acho que vocês já devem estar mais familiarizada. Que é a parte de fora da casa. Mano, aqui... Aqui é coisa linda, mano. Que vista, né, mano? Você é louco, tem o lagão lá embaixo? Ali tem. O Bruninho gosta pouco de lago, né? Você é louco. Você tem jesquina, não tem? Tenho, mano. Você é louco, mano. Você pode dar uma voltinha? Nossa, você devia ter... Ah, a gente marca outra vez. Vou trazer aqui pra fazer um vídeo com os jets. Olha aí, ó. Onde que desce ali? A gente desce, vai pra lá. Você é louco, mano. Massa, né? E eu acompanho vocês faz mó tempo. É um prazerzaço, caralho. Nossa. Tipo... Eu também, mano. Satisfação total, mano. Caralho. De verdade mesmo. Aqui hoje, mano, da hora, mano. Só progresso. Vamos evoluir juntos. Somar juntos e margem. Vamos. Falando, rapaziada. Esses meninos têm que morar pra casa. Já tô logo avisando. Nós tá vendo, né? Quem sabe? Ô, coronado. Ô, coronado. Ô, coronado. Já chegou. Pelo menos hoje ele não veio atrasado. Nem fala do bagulho do carro. Ó quem veio. Chama, filho. Os birds. Os birds, pô. Da... Da sarrada house. Tá ligado. Ô, tamo junto, mano. Você que já tava aqui. Quem que tá aqui em casa? O Gui tá aí? Ô, massa. E aí? O Gui? É. O Gui, ele saiu, na real. Você foi no guarda dele? Não, ainda não. Rapaziada, tá acontecendo tipo assim, né? Chegou em casa e o povo tipo tá... Mano, vou mostrar a casa pra eles. Vou mostrar... Vamos conhecer ali a parte de fora? Aí daqui a pouco eu acho que o... É verdade. Vocês gostam de voar de avião? Hã? Ô, ô. Mano, tem simulador. Tem simulador. Narguilha. Hum, não vou com roxinho? Ah, daquele jeito não. Só pra relaxar. Só não pode ficar o resto da tarde que não é de gravar. Não. E aí, Felipe? Esse aqui é meu irmão, ó. Ah. Moleque, meu irmãozinho. Mas ó, ó. Da hora. Simuladorzinho de drift. Simulador de avião. Simulador? É pra caramba. Porra, mano. Parece que tá na Gameplayers mesmo. Isso é louco, muito louco. Massa, né? Que cenuquinha, se você quiser, mano. A água com gás tem ali. E aí, a Vietro? É, piloto de avião de verdade. É sério? Isso é real mesmo, né? É, ele voa mesmo. Ai, ai. Mano, basicamente é isso. A gente só vamos, né? Vamos lá. Aquecer. Aquecer? Aquecer os músculos. Bora. E aí, neguinho? Isso é na boa? Isso aí. Opa. Beleza? Vem conhecer os meninos aqui. Vamos entrar aqui na agência. Salve, rapaziadinha. Salve. Todo mundo trabalhando certinho na produtividade aí. Com certeza. E os ganhos desse mês, tá tudo ok? Não. Então vamos trabalhar. A primeira daquele jeito, né? É, no ar, 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 no ar. Olha só uma saladinha. Tududu. Tududu. Vem, 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 então. Tome. E tome. Vem, é demais. Eu não aguento. Beleza? E um, não. Ah, beleza. E aí, Bruno. E aí, Léo. Beleza? Devoa, pai? Beleza? Devoa o meu calço, seu salavrado. Gente, hein? Oi, gente, nessa casa. Falei pra você. E hoje tá vazio ainda. E hoje tá vazio ainda. Se parar pra dar uma analisada tá vazio Tá só nas reuniões Fechamento, pagando as contas Segundinha dia de começar os trabalhos Ô Você vai comprar um avião, velho Você vai comprar um avião na sua vida Você vai comprar um avião na sua vida Você vai comprar um avião na sua vida Mano A gente vai comprar um avião Lembra que eu falei que é de verdade? Aquele cara é piloto de verdade E o avião vai vir mesmo? O avião vai vir O Renato tá se programando aí Tem outro bagulho Aí eu falei assim O pai do meu piloto O meu piloto vazou Ele ainda vai fazer hoje Essa semana um voo Mas se a chuva é a semana inteira O avião não sobe, a chuva Pum É osso, né? Ele sobe, só não desce E se ele descer, ele... No carro cê domina na chuva, né? No avião É outra parada Ó Agora Então, quero falar com você Fala comigo A gente está Precisando de um autódromo Pra hoje? Não, pra amanhã ou depois Pode ser no tempo, né? Ah não, mas não tem problema Mas não tem problema Pode ser Pode ser Não vai oito aí? Não vai Nem vai, vai Vai levar um... Carro, o carro mais bonito Tá do que eu tiro na minha vida Nossa E aí é M4 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 Mas eu vou levar eles para aí no autódromo Porque eles não andam muito com o carro Não, peraí, peraí Oito não É forte, mano Aí é elétrica É elétrica É cem metros Aí oito leva É que ela vai, tipo Na saída Que ela vai com pressão, né? Mas está carregadinha? Ih, está carregador É carregador O carregador O carregador O carregador O carregador É carregador Ó, amanhã Chuva 100% Londrina E 4% 80% Ruim? Mas está lá Seu, com o seu carro O seu carro O carro está no autódromo O Renato está procurando no aeroporto já É? O carro dele vai que é 4x4 Seu atração traseira Não vai sair nem do lugar Ó Tô falando pra você ficar mais tempo aí? Não, mas vem Quinta, chove, sexta, sábado E não tô mentindo Não, eu Parece que você tá mentindo O dia que você tá falando Parece que você É verdade, mano Eu tô falando que eu não consigo voar com o meu avião, liado Eu tô furtado Mano Hoje Tinha que ser hoje, mano Agora? Tipo, daqui a pouco Pra ver se dá certo Mano, vamos tentar organizar o autódromo Pra você manotovar Que não chova É É, não Esse negócio de internet aí Esse negócio de tecnologia que fala que vai chover É tudo... É mentira Então é isso, rapaziada Essa aqui é a casa mostrando pros irmãos Berts E agora vamos fazer a dancinha mesmo Da Sarrada House Eu vou fazer com vocês, pai Mas você vai ter que ensinar como que é? Ah, flexiona o joelho Dá uma olhada pra frente Mão pra frente Toma Toma Tome Rapaziada Eu vou ter que fazer essa dancinha Chegou o Boto também, Boto Tá ligado, né? Olha, o que que é isso aí? Agora é... Ah, não Eu tenho que ser o único corto da casa Ah, não É o seu filho, é o Botinho É o Boto É o Claudinho o nome dele Só que pode ser Botinho Vai lá ver lá, Claudio Vamos lá, vamos ver Aí, aí, ó É o filho do Boto, mano É lá Esse aí é peludo, é peludo também Ô, Boto, você não andou indo pra São Paulo, não? Lá... Quanto você tem? 22 Tá O cara é mais velho que eu, pai Ah, pra cima de novo, peço 46 46 tem a tua avó, aquela velha, Luca Ó, então ensina nóis, nego, vai Ó, é o seguinte, né? Todo mundo, você vai dar sardinha aqui, ó Todo mundo, todo mundo, joga aí, joga aí Sardinha aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, tá? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, tá? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não é com a barriga Não é com a barriga Mano, mano, rapaz Um, dois, três, só assim, ó Toma, pum, 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 pum Ah, moleque, rapaz É o meu peixão É isso, macho É isso, rapaziada Eu tô aqui em casa, mano Vou mostrar a casa inteira pra eles Daqui a pouco vai chegar o Boquinha Vai chegar o Gui Também vai chegar o Thiago Mano, vamos armar com eles, tá ligado? Vamos fazer alguma coisa E é isso Mano, se você gostou desse vídeo, rapaziada Deixa muito o seu like Deixa aí nos comentários também Mano, de verdade mesmo O quê? Eles têm uma semana aqui em casa Aqui em Londrina, tá ligado? É, uma semana Vocês vão ficar meio hotel? É Hotel Fechou, o hotel deles é... Próximo, né? É perto de um shopping lá É dez minutinhos É do lado do bulevar É do lado do bulevar ali Mano, é pertinho, então Ô, Daniel, olha aqui, ó Oi, tudo bem? O bicho da Rádio Tá vendo? A rapaziada tá chegando Então daqui a pouco vai estar todo mundo aí Pra conhecer os meninos Mais... Valeu Falou junto Não, não, não.